Música Canal Ponte New, é necessário que seja dois vigilantes pro plantão, porque em escola tem sempre alguém querendo vender drogas para os alunos. Bem, do portão pra fora meu amigo, ali é com a polícia né, do portão pra dentro é a segurança privada, eu acho que um vigilante já vai ser uma vitória muito grande, né, colocar um vigilante armado ali, depois quem sabe a gente pode aumentar. Tem que ver cara, que vigilante é algo muito caro, é algo muito caro, ter segurança privada hoje é muito pesado. Você imagina se coloca um vigilante, um poço 24 horas aqui, tá na faixa dos 22 mil reais, 22 mil reais pra ter um vigilante 24 horas. Você imagina ter dois, lógico que esse valor vai cair né, porque o vigilante com certeza vai ser só de dia, ou no horário que tiver aula. Mas cara, se tiver que pagar 22 mil reais, isso aí vai jogar na mensalidade da escola privada né, na escola particular, vai jogar na mensalidade, vai ficar muito caro. Então cara, não adianta a gente, a gente tem que ter o pé no chão, colocar dois vigilantes, fica inviável, fica difícil das escolas manterem isso aí. Então, pra economia, não vai dar pra ter, porque o pai não vai ter condições de pagar a escola do filho, tem que lembrar disso. Então um vigilante cara, já inibe muita coisa, um vigilante armado então, inibe muita coisa, já é uma grande vitória. Vamos lá, atrás de boas perguntas aqui. Nossa, deu um pulão de vez aqui. Vamos lá, ouvi se eu não li isso aqui. Alexandre Vasco, trabalham em escola atual, desarmado, nem cacetete podemos usar, nossa arma é um apito. Cara, é aquilo que eu te falei né, a lei prevê vigilante armado. Então, passando essa lei guerreiro, eles vão, você vai manter com um apito aí, mas você vai ter uma arma pra trabalhar. Vinícius Silva, vou estar começando o curso de vigilante. Ótima notícia, show de bola Vinícius. Giovanni de Melo, essa lei vai entrar em vigor em todos os estados? Sim, nobre, é uma lei federal, tá? Ela altera a lei 7.102, então é nacional, nível nacional, todo o Brasil. Coloque seus comentários aí, o que você acha dessa lei? O que você acha que tinha que ter a mais? O nosso colega aqui comentou, show de bola, comentário dele dizendo que ele acha que deveria ser dois vigilantes. O que você acha? Participe da live que eu quero ler o seu comentário. Robson Palmeiras, show de bola, eu sou Palmeiras também, só que é time né, não sobre o nome. Trabalho em escola particular, sou porteiro, só esperando a hora de começar a trabalhar como vigilante. Show de bola galera. Não espera as vagas aparecerem, já se especializa tá? Vou lançar o curso Segurança Escolar, Táticas e Técnicas Escolares, no dia 8 próximo agora. Hoje aqui, a live ao vivo, dia 29. Dia 8, eu já vou lançar o curso Segurança Escolar, Táticas e Técnicas Escolares. Entra no link que está aqui na descrição, tem um link lá, Grupo VIP. A promoção vai ser no Grupo VIP. Deixa eu ver se você já está entrando aqui. Entra cara, porque você já vai conseguir comprar, adquirir com super desconto. Já tem muita gente entrando aqui, show de bola. Entra aí, porque você vai conseguir adquirir com super desconto o curso que vai ser lançado dia 8 agora. Então já se qualifica galera, porque vai ter muita vaga de emprego. Então o que as empresas vão escolher a mais? Poxa, qual empresa que não quer, cara, chegar lá para o seu cliente e falar Olha aqui, meus vigilantes, está disputando, tá? Então vamos começar pelo básico. A lei foi aprovada, certo? A lei foi aprovada. A lei sendo aprovada, as empresas, as escolas vão ter que contratar os vigilantes armados. E aí, as empresas vão para a guerra. Cada empresa vai apresentar suas armas. Qual empresa que não quer ter como arma mostrar que você, vigilante, tem um curso de especialização em segurança escolar? Que você tem um curso de táticas e técnicas escolares. Qual empresa que não quer chegar e falar, ó, essa empresa aí está cobrando X. Eu estou cobrando X também, porém, meus vigilantes têm esse treinamento aqui exclusivo para quem trabalha em escola. Aí você vai pensar, ah, mas não precisa ter esse treinamento não, só o curso de vigilante já é suficiente. Já é o suficiente. Mas se você tem a mais, guerreiro, quem que você acha que a empresa vai escolher? Quem tem mais sobre esse assunto? Então, não espere aparecer as vagas. Já se prepare para você disputar com esse curso do seu currículo, que vai ser um grande diferencial. O link do Grupo VIP está na descrição desse vídeo, tá? Eu vou até colocar aqui no chat também. O link, é só clicar, guerreira. É só clicar, entrar no Grupo VIP. Estou olhando aqui, eu já tenho bastante gente entrando. As pessoas não estão deixando para depois. Não perca tempo, cara. Você tem que ser proativo. Você tem que entrar antes. Não adianta você seguir a manada. Depois que todo mundo fez o curso, guerreiro, aí fica mais difícil. Depois que a lei foi aprovada, todo mundo fez o curso. Já preencheu todas as vagas, você vai dizer, vou fazer o curso porque eu não consegui entrar, porque eu não tinha esse curso de segurança escolar. Não espera, guerreiro. Já entra. O link está aqui no chat. O link está na descrição. Dia 8, agora eu vou fazer a promoção com um valor pequenininho de lançamento. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu boto para arregaçar um lançamento no Grupo VIP. Vai ser um valor pequenininho. Dia 8, 9 horas da manhã, vou estar liberando o link promocional no Grupo VIP. Depois do dia 8, vai ser um único dia de promoção. Depois, você vai comprar no valor normal no nosso site. Mas uma coisa é certa. Você vai ter que fazer, porque vai ser um grande diferencial no seu currículo. Não dá para ser a mesma coisa. Fez sentido o passo que eu passei para você? Passo simples de entender. As escolas vão ter que se adequar. A lei foi aprovada. As escolas vão ter que se adequar. Para se adequar, elas vão correr atrás das escolas, das empresas de segurança privada, para colocar vigilante. As escolas vão disputar olho por olho, dente por dente. As escolas vão chegar, eu tenho esse preço. E a outra escola não, a empresa de segurança vai falar, eu tenho esse preço. A outra escola vai falar, eu tenho esse preço aqui também, mas eu tenho esses profissionais aqui mais qualificados com curso de especialização específica em escola. O cara vai ajudar muito as empresas. Então, isso vai valer ouro para as empresas. Vê no seu currículo essa qualificação. Não perca tempo, seja proativo. Pensa lá no futuro, cara. Dá um passo lá na frente, você está com a oportunidade de ouro hoje de você fazer o curso Táticas e Técnicas Escolares. Um curso de especialização em segurança escolar entrando no Grupo VIP. A promoção será no dia 8. Então, não perca essa oportunidade, cara. É uma oportunidade gigantesca que você tem agora de fazer esse curso e já com grande desconto. Uma pausa para molhar a palavra. E para você que chegou agora também, talvez você não pegou no comecinho do vídeo, eu estou fazendo live toda segunda, terça e quarta, às 22 horas. Então, para motivar a galera a participar da live, eu estou dando sempre um desconto exclusivo para quem participa aqui da nossa live. Eu li na matéria aqui que vai ser exigido que se tenha o curso Gerenciamento de Crises. E a gente já tem esse curso há muito tempo aqui. Eu sempre falei da importância de fazer um curso de Gerenciamento de Crises. porque você que trabalha com atendimento ao público, você vai estar sempre gerenciando crise. É uma briga, é uma confusão, é uma determinação que você passa e a pessoa quer fazer escândalo, não aceita ali. Então, você sempre vai estar gerenciando crise. Por isso que essa lei já está exigindo, já vai começar exigindo que tenha o curso Gerenciamento de Crises. Então, já coloquei aqui na descrição desse vídeo o curso Gerenciamento de Crises com super desconto exclusivo para você que está assistindo esse vídeo. Então, entra lá enquanto está disponível. Ah, Edilão, eu entrei lá, eu estou vendo esse vídeo lá no futuro, não tem mais o link. Acabou a promoção, você perdeu. Se você está vendo esse vídeo aqui, entra na descrição desse vídeo que tem lá links promocionais. Coloquei também a promoção do curso Supervisor Operacional Administrativo, que é vendido no nosso site sem desconto nenhum, por R$597,00. É um curso de gestão operacional administrativa. Hoje, você vai poder adquirir esse curso por apenas R$197,00. É isso mesmo. Para você que está assistindo essa live ou está vendo esse vídeo aqui, se o link ainda não saiu, é só entrar na descrição desse vídeo, fazer o curso de Supervisor, o curso que chama mais atenção das empresas, porque toda empresa precisa de Supervisor, chefe de equipe, vigilante líder, inspetor. Esse curso abre um leque de possibilidades para a empresa poder usar o seu serviço. Isso é muito importante. Não pode faltar no seu currículo. Está aqui o link na descrição. Vou jogar aqui no chat mais uma vez também. De R$597,00 por apenas R$197,00 hoje, para você que participou da nossa live. Coloquei também na promoção o curso Táticas e Técnicas Bancárias. A gente sabe que vigilante em banco é obrigatório. Quase todas as empresas têm contrato com o banco. Então, isso no seu currículo não pode faltar esse diferencial, ter um curso exclusivo feito para quem trabalha em banco. Então, o link está na descrição do vídeo. De R$297,00 por apenas R$97,00. Estou te dando R$200,00 de desconto para você que participa da nossa live. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado. E hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui do nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima! Fui, até a próxima!